Eu quero um prefeito que fala comigo Que escuta o que eu digo Um cara amigo que é de coração É sério e competente E pra toda gente João Leite é experiente E é bom de trabalhar Ei! Se liga já! Vacila não! É com João que BH vai melhorar Ei! Confirma lá! É com João 45, BH vai avançar Ele é de confiança e vai fazer melhor Cuidar direito das pessoas, esse é seu dom Se o trem H, vamos desembarassar Se o trem desanda, põe as coisas no lugar Com você, pra você, vamos junto pra fazer BH, melhorar! Ei! Se liga já! Vacila não! É com João que BH vai melhorar Ei! Confirma lá! É com João 45, BH vai melhorar